Eu era bonito, se eu ainda não entendo assim. Olá pessoal, aqui é Antônio Logo, fiz sete anos no dia 21 de fevereiro. Hoje eu vou ler pra vocês as cartinhas que eu recebi no meu chá de fraldas. Uma das brincadeiras quando eu tava na barriga da minha mãe no chá de fraldas era as mulheres escreverem cartinhas pra mim. E elas decidiram que eu podia ler quando eu tivesse sete anos. Já vão deixando o seu like aí no vídeo. Esse aqui é o de Silvana e esse é o da Zinho que ela fez pra mim. Agora eu vou ler a cartinha que ela escreveu pra mim. Que bom é saber que vamos poder contar com mais um anjo do Senhor aqui na terra. Que chegue chegando cheio de alegria e felicidades. E que um dia depois de muitas alegrias, possa voltar a viver com o Pai Celestial. Com amor, Silvana e Félix. Aqui é a de Sivirina e agora... Esse daqui é o da Zinho que ela fez pra mim. Agora eu vou ler a carta que ela escreveu. Olá bebê, eu e a irmã Sivirina fiquei muito feliz em participar do seu chá de fralda. Você é um neném muito... Você é um neném muito... Um... Um do... Um do mesmo... Eu era bonito, se eu ainda nem tinha nasci. Estando... Ainda na barriga da mamãe... Da mamãe... Que Deus te dê... Muita... Muita... Saúde... E... Cuide de você e de... Sua... Mamãe... E seu pai... Estamos... Aguardando... Sua chegada... Queremos ver... Sua... Cari... Sua carinha... Belsi... Irmã do meu avô Beto... Anthony Logan... Seja... Bem-vindo... Que Deus... Te proteja... Você... É um menino lindo... Um menino bonito... Se eu ainda nem tenho nasci... Com saúde... Com saúde... Ok? Aqui é de... É mais outro de Tia Dulce... Anthony Logan... Você... É bem-vindo... Por... Todo... Por todos nós... Por todos nós... Que Deus... Lhe ajude... A sua chegada... O Senhor... É o... Meu... Pastor... E... Nada... Nada... Me faltará... Essa aí é Tia Dulce... A outra foi Tia Dulce... Essa é Tia Dulce... Irmã do teu avô Beto... As duas são irmãs do teu avô Beto... E... Só podem ser irmãs gêmeas... Porque... Dá-se e Dulce... Nome igualzinho... É... São irmãs, mas não gêmeas... É verdade... Tipo... Minha... Graciela e Gabriela... É... Bastante igual... Minha tia Gabriela... E minha tia Gabriela... E minha tia Gabriela... E minha tia Gabriela... Não são irmãs gêmeas... Esse daqui é da minha vó Celie... A... Esse daqui é o desenho que ela fez pra mim... Agora eu vou ler a carta que ela escreveu pra mim... Oi Antony... Aqui... É... Vavó... Você... Bem... Sim... Lindo... Você é bem lindo... Ah... Você... E como que ela sabia que ela era linda e eu ainda nem penso pra cá... Nascido... Ah... Você é bem lindo... E Deus... E que Deus abençoe... Sua chegada... Que seja muito feliz... Quero... Olha... É quero né... Deve ser né... Continua... Quero... Que... Traga você com saúde... Pra... E poder... E poder... Fez... 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 Amar... Bola... Amar... Bola... Que... Amar... Bola... Pra... Que traga você com saúde... Pra... Poder fazer... Uma bela... Jornada aqui... Na... Terra... Um beijo... De vovó... Que Deus... Aqui eu vou ler... A carta que minha... Tia fez pra mim... Para... Tony... Tony... Esta mensagem... É de... Tia... Daiana... Quando você... Lê... Essa... Mensagem... Eu... Espero que... Estejas... Se preparando... Para... O... Batismo... Beijo... Com amor... Tia... Tia... Este daqui... É o desenho... Que a Liane... Fez pra mim... Agora eu vou ler... A carta que ela escreveu... Com muito carinho... Quero... Desejar... Que você... Venha... A este mundo... Cheio de... Muita... Saúde... E luz... Para... Iluminar... Todos os... Todos... Todas... A... Se... Volta... Se... Que... Que você... Seja... Muito feliz... E fiel... Aos... Mandamentos... De Deus... Com amor... Eliane Figueira... Aqui é de... Isabelle... Esse... Esse... Esse daqui é o desenho que ela fez pra mim... Não dá pra ver desenho não... Esse daqui é o desenho que ela fez pra mim... Agora eu vou ler... A carta que ela escreveu pra mim... Anthony Logan... Parabéns... Parabéns... Sei que... Seus pais... Estão muito... Felizes... Com a sua... Chegada... E sei que... Está muito feliz que... Ele... Tu... E tua família... Isabelle... Helena... Aqui é o de Marinelli... E esse daqui é o desenho que ela fez pra mim... Agora eu vou ler a carta que ela fez pra mim... Olá Logan... Estamos muito felizes com a sua... Chegada... Saiba que... Desde... Já... És... Um... Ser... Muito... Amado... Todos... Com amor... Marinelli... Meu querido... Anthony Logan... Estamos aqui... No seu chá de fraldas... Você está pulando... Muito... Dentro... De... Minha barriga... Logo você completará... Seis meses... Estou muito ansiosa... Para... Para... Encontrar você... Assim como... Seu irmão Marquinho... E um... É um... Filho... M... 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 Muito... Querido... Me... F... 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 Me... Me preocupo... Muito... Quero... Seu bem... Te amo... Beijos... Sua mãe... Elisabeth... Elisabeth... 30 de... 11... De... 2013... Obrigado... Obrigado... Até... Assisti... Até o fim... Nesse vídeo... Deixe o like... Se... Inscreva... E... Compartilhe... Para... Outra... Criança... Nos... Agora... Bonito... Se eu... Ainda... Nem entendo assim... Pss.... Parece que você foi do narragão, boião. Zarrão. Será que eu não comecei a gravar não? Não vem? Peraí. Peraí. Vira aí para eu ver. Vira para cá para a câmera. Peraí. 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 Peraí aqui desde... Desde... Peraí. Peraí. Vê de novo, porque... Estou vendo aqui o nome. Qual o nome que está escrito aí? Peraí, mãe. A senhora já começou de novo. Ficicou de 8. Peraí. Peraí. Fala de novo. Espero que vocês gostem do que elas descreveram para mim e deixem seu like no vídeo. Vamos lá? Ficou parecendo um robô. Ficou parecendo um... Obrigado.